Olá amigos aqui do canal guardei a fé estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal se você gosta dos nossos vídeos já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas a Bíblia cita Jesus como a testemunha fiel e o primogênito dos mortos e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados Jesus é a testemunha fiel porque ele anunciou o que viu e ouviu em verdade em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos Deus o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho ele é chamado de uma testemunha porque ele não ensina em sua própria autoridade mas dá testemunho da verdade que está em Deus ele pode dar veracidade da verdade que um dia experimentou e tem o conhecimento de um fato e pode dar informação concernente a ele ou seja Cristo é a verdade encarnada ele também é chamado de primogênito dos mortos porque foi o primeiro a morrer e se ressuscitado para ter imortalidade no reino celestial de Deus a exemplo de Cristo Deus quer fazer com o ser humano o mesmo após a morte levá-lo a um reino eterno um reino de vida onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que o buscam o desejo de Deus é nos fazer morar para sempre com ele sendo Cristo o primeiro dentre os mortos a vencer a morte essa vitória dele sobre a morte abriu o caminho para nossa vitória também ele foi o primeiro a realizar tal obra como em todas as coisas Jesus destruiu esse inimigo chamado morte que na bíblia é chamado de último inimigo o último inimigo a ser destruído é a morte Jesus venceu plenamente cada etapa de sua missão e vindo em forma humana nos trouxe a esperança de que junto ele também como ele seremos cada um a seu tempo vitoriosos também sobre a morte que virá sobre nós